Será realizada neste domingo a primeira Copa de Velocross. O evento tem a organização da Associação Desportiva Comusaqueu. Vai ser neste domingo, agora que vai acontecer, a primeira Copa de Velocross do Norte de Minas, aqui na cidade de Januária. Convido a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo na TV Norte para que compareçam neste evento que vai ser na sede do Brejo, próximo ao trevo do Brejo do Amparo, às 13 horas da tarde, neste domingo. Convido a todos. Teremos a categoria Mirim, categoria 125 a 200, categoria Força Livre Nacional e Força Livre Importada e a Importada Intermediária. Todas as categorias terão premiação do primeiro ao quinto, com direito a troféu e premiação em dinheiro. Galera, não só homem, mas como mulher, pode participar deste Velotross. É na saída do Brejo, às 13 horas. Eu quero que todos compareçam, mas também vai ter a categoria feminina com a iniciante. Vai lá!